Bom, estamos com o professor Márcio Fazendo uma avaliação aqui de Percevejo Professor, como é que o senhor Falou a questão do vento Quando for aplicar, observar essa questão do vento O Percevejo, ele tende a seguir o vento E se nesse vento estiver com cheiro de veneno Ele vai se afastando mais rápido do local De onde ele está Certo Vamos supor então que o vinho está daquela árvore para cá A pessoa teria que aplicar do outro lado então Contra o vento Contra o vento No sentido da aplicação, porque ele não vai percebendo E na hora que ele sentir o cheiro de veneno Se eu for seguir o vento, ele vai cair na área já contaminada Ah tá Então ele vai pegar duas vezes Certo O veneno Não, bom demais Isso aí é assim, a gente tem um detalhe que só os mestres que sabem né Vamos divulgar né Tem áreas que a gente vê muito Em poucas horas Talhões do lado em cheiro de percevejo Porque o vizinho está aplicando e vai empurrando tudo para o outro lado Vamos brigar com o vizinho também né Também Já vi brinco de vizinho por causa disso Tchau 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 Tchau